Olá, uma alegria poder falar de Brasília e da cultura que a gente produz aqui no nosso quadradinho. A gente estreia o Cultura ao Quadrado hoje com uma alegria imensa e uma honra por a gente poder receber o Helder Rodrigues, ator, comediante da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo e o dono da gargalhada mais contagiante que a gente tem no Brasil. Não faça isso, não bota essa rapa, tá bom. É ou não é? Dá uma gargalhada. Aí, mas dá uma gargalhada dessa no microfone pra gente aproveitar. Essa rapa tá muito alta. Tá muito alta. Não tem como não rir com essa gargalhada, é contagiante, é o mais contagiante, é o mais alegre e a gente tá precisando de gargalhada, não tá? Será que são drogas? O que será que faz essa gargalhada ser tão boa, gente? Deve ser açúcar, açúcar. Açúcar, muito bem. O que é que eu nem uso muito açúcar? É, mas tem a gargalhada mais gostosa, contagiante, a gente fica esperando pra te ouvir, a gente fica esperando e a gente tava numa expectativa imensa de te receber aqui pra abrir o Cultura ao Quadrado, que vai ser um palco muito interessante pros artistas da cidade, pra essa cultura brasiliense que é tão rica e que é a cara da nossa cidade, né? É uma honra e é muito importante qualquer espaço pra te abrir a cultura, principalmente nesses tempos, mas vai passar. A gente viveu aí dois anos de pandemia que foram complicadíssimos. E qual foi o poder do riso nisso, assim? O poder de uma gargalhada como essa sua? Você vê que o consumo de humor, de comédia, em todos os serviços, na TV, na internet, foi altíssimo, porque é um remédio de fato pra quando você tá num buraco e muita gente ficou bem mal, né? Durante a pandemia, sem perspectiva. Porque antes de sair o anúncio da vacina, todo mundo falava, e aí, e aí, e aí, e aí? Quando sai a anúncio da vacina, dá aquela respirada, mas foram tempos difíceis antes de sair o anúncio, e foi um recorde, né, da ciência. Nunca uma vacina foi feita em tão pouco tempo, porque a média era 4 anos. Imagina 4 anos sem vacina. Não, não dava, foi... A gente... Ria pra não chorar, né? Claro, mas exatamente. Mas foi incrível, foi... Pra você ver como a humanidade, quando ela quer e tem interesses, comerciais também, mas ainda bem que existe esse patrocínio pra ciência, é muito rápido, né? Foi investido bilhões nas vacinas, e foi muito rápido, porque tava tendo prejuízo de bilhões. A humanidade, ela... Quando a gente chegou na Lua, era uma guerra de narrativa, né? Quem vai chegar primeiro, Estados Unidos ou a União Soviética? Chegou aos Estados Unidos. Como a ciência, ela evolui rápido em situações limite pra humanidade, né? Ainda bem nesse caso que a gente conseguiu ter esse respiro da vacina, né? Porque realmente foi uma coisa absurda, assim. Agora, eu queria dizer que a gente tá estreando o Cultura ao Quadrado, junto com o Irmã Nutel, o filme. É, tá estreando hoje. Não é? Incrível isso. Incrível, e foi isso. O filme, todo mundo pedindo, e a gente não conseguia lançar, por conta do Covid. Não lançamos no cinema. A gente vai lançar direto nos canais Telecine, porque a gente não queria atrasar mais um ano, porque a perspectiva, por conta do mercado, tinha um dique de grandes filmes, de grandes lançamentos, que a gente não podia bater de frente com eles. E por isso a gente resolveu lançar logo no serviço de streaming, porque aí o filme já nasce. E aí o segundo a gente lança no cinema. Muito bem. Agora, foi um parto longo esse, desse filme, né? Foi. Não é fácil. O cinema é muito difícil, é muito caro. A gente passou por quatro roteiros, porque é nosso primeiro filho no audiovisual. A gente queria fazer uma coisa mais parecida com a gente. Chegamos no roteiro, que esse processo foi longuíssimo. Foram quatro anos, quase. Quando a gente vai lançar a Covid, aí atrasa mais dois anos. Não, a gente filmou, que foi incrível a filmagem, Rio, Janeiro e Chile. Quando a gente filma, vamos lançar no cinema, Covid. Mas tudo bem. Estamos lançando hoje. Eu acho que está todo mundo querendo saber o seguinte, os melhores do mundo são tão engraçados na tela quanto nos palcos, porque tem uma expectativa... A gente viu vocês no vídeo, sempre acompanhou nos palcos e no vídeo. Sim, sim. Mas o cinema é uma pegada diferente, né? É uma coisa diferente. Ó, eu, obviamente, a minha opinião não vale, mas eu tenho uma cena, uma cena que eu já vi umas doze vezes esses dias e eu dou muita risada. Eu espero que a plateia tenha a mesma sensação que eu tive vendo o filme. O filme é inacreditável, assim, está muito bonito e é engraçado. Fazer as duas coisas é difícil, mas ele está bonito e engraçado. A fotografia, incrível, incrível. Como é que é? Qual a principal diferença, assim, que vocês sentiram de sair do teatro e partir mesmo para uma produção, para uma grande produção? Porque não é uma produção simples, né? É, foi caro, foi caro. É, foi caro. É muito diferente, porque justamente por ser caro, as responsabilidades aumentam muito, né? Ainda bem que a gente está na época do digital. A gente gravou com rolo o nosso primeiro curta, que foi uma escola maravilhosa, com André Luiz da Cunha. Era caríssimo, porque você tinha que ensaiar, tipo, oito vezes e gravar, porque era muito caro o filme. A gente gravou ele em película, o curta. A gente, quando vai gravar o Manoteo, já é digital. Você é muito melhor para o ator, para a equipe, então o mundo fica mais tranquilo. A pressão diminui, né? Diminui. A película, as profissões brasileiras, principalmente, não podiam errar. Porque era muito, muito caro revelar a película em si. O digital não, o digital dá essa tranquilidade. Por isso que eu acho que não foi tão... Como a gente tinha tido a experiência do curta, que foi muito tensa, muito tensa, e aí a gente vai para o digital no filme, eu acho que a gente já foi mais tranquilo. E como é que ficou o improviso? Eu acho interessante isso, porque vocês improvisam o tempo inteiro nas peças. É, o Homero, o diretor, ele sacou muito, ele foi ver a peça, ele ficou um tempo com a gente antes de gravar, ele sacou muito o nosso processo. E ele foi... Essa palavra é clichê, mas é a única que cabe. Ele foi muito generoso, porque ele entendeu como funcionava aquilo e deixava a gente pirar. A gente seguia o roteiro, mas a gente pirava muito. E ele embarcou com a gente completamente e editou o que ele achou que era gordura. E terminou o produto que ele achava o ideal, que ele que fez a edição final. Isso é interessante, saber que teve essa possibilidade do improviso também na gravação. Graças também à filmagem digital, que você pode ficar à vontade, você não fica tenso. Gente, tem rolo de filme. Foi muito importante esse passado e a gravação no presente por conta dessa experiência que a gente já tinha com o cinema. Sou um anjo celestial, irmão teu, e venho em nome do Pai. Ele peregrinou dos teatros brasileiros para as telas. Sou irmão teu, da Petescopéia, filho de Olonéia e irmão de Micalatéia. Micalatéia. Saudade. Um filme recomendado aos que têm fé na comédia. Dou a minha palavra. Irmanoteu na Terra de Godá. Sábado, dia 12, 10 da noite, no Telecine Premium. Essa coisa do improviso nos melhores, os melhores estão juntos há décadas. 27 anos. É, há quase três décadas. Então é uma coisa meio... A gente se olha, né? É uma coisa meio de família, né? De você se conhecer, assim, com uma palma da mão, né? A gente se olha, a gente já sabe o que está acontecendo. É impressionante. Essa cumplicidade a gente percebe muito no teatro, né? Qual é o lado bom e o lado ruim do excesso de intimidade entre os integrantes? Não tem lado ruim. Porque você entrega para a plateia o engraçado, né? Eu não percebo nessa intimidade nada negativo. Pelo contrário, ela só soma. Somou no filme, soma todo final de semana que a gente está no palco. E soma na vida, né? Que nós somos seis amigos, né? Sete com Lins. Marcelo Lins. Marcelo Lins é o integrante... É o sétimo integrante que ele está sempre por trás. É o autor de toda a trilha sonora. E ele é talentosíssimo como músico, né? A violinha caipira é um negócio... Não precisa nem falar. Traz ele aqui, né, inclusive. Com certeza, absoluta. Será convidado. Não tem dúvida disso. Agora, essa coisa... Eu já percebi várias vezes. Eu acompanho o Melhores do Mundo desde o Jogo de Cena, desde a culpa é da mãe, no Jogo de Cena... Sócia Fundadora. No Sesc e Garagem. Sócia Fundadora, primeira fila, gargarejo sempre, né? É, é... A Idrena tinha um grupo chamado Caricaturas, eu e o Pipa, a gente tinha um trabalho separado, o James juntou todo mundo e virou a culpa da mãe. É, eu me lembro demais da culpa da mãe ali. E o Teatro Garagem tem essa coisa do público ficar quase junto com... Eu fui lá esses dias ver a Ligiana, num projeto dela maravilhoso de canto, é... Como é que eu posso... Como é que eu vou definir o trabalho dela? É um coral moderno, mas tem um nome dessa linha de música. E eu fui no Garagem, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. O Garagem faz parte da história de todo mundo, né? De Brasília. Não, eu sentado lá vendo, e foi uma das primeiras coisas que eu fui pós-Covid, foi muito emocionante. É, o Garagem, eu também, depois da Covid, foi a primeira coisa no Fast Clown. Você foi lá? Fui e vi o de grude. E é muito doido, né? Cara, é muito doido. É muito emocionante. É emocionante, eu acho, que pra quem se apresenta e pra quem tá assistindo. E o convite faz a coisa do tempo, né? Que, na verdade, foi um anão. 2020 e 2021 foi um ano só. Foi um ano só. Foi uma coisa contínua, que passou rápido e devagar ao mesmo tempo, né? Isso. É muito estranho isso, o conceito de tempo. Porque você foi comemorado em 2022. Mas, bem cá, a gente nem comemorou em 2021. Já tá aqui. A gente não devia nem ter feito aniversário, né? Eu acho que não devia contar isso. Pode voltar, né? Acho que a gente tá dois anos mais jovem, porque não dá, não é justo. Eu ia fazer um festão nos meus 50 anos, que foi em 2020, e tá pendurado ainda. Ainda não rolou. Mas uma hora vai rolar. Vou fazer. E aí você faz como 50 anos também. Ganha uns dois, três anos aí de vida. Não vai ser ruim, não. Não, vou fazer. E eu quero fazer um festão. Você tava falando desse negócio da intimidade, né? Dessa entrega pro público. Várias vezes eu já presenciei em peças de vocês ataque de riso. Sim. De coisa, assim, incontrolável. De vocês não conseguirem voltar pra peça, assim, demorar um tempo. Não, às vezes tem piada interna, né? E é ruim, porque tem mil pessoas te assistindo e você tá fazendo uma piada interna com o amigo seu, e isso não faz sentido. A gente fala, vamos voltar. Vamos pra quem pagou, vamos voltar pra lá. O que que é o gatilho dessas crises de riso, normalmente? Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Relacionamentos. Que a gente sabe de tudo. Siri e Adriana acabam de separar. A gente faz muita piada com isso. Muita, muita. Até demais, mas é porque a gente tem intimidade. Piadas terríveis. Aí, tô falando as piadas atuais, né? Tem muita coisa. É uma vida, é uma vida. São 30 anos, quase 30 anos. É uma vida. Você sabe tudo da pessoa. E aí, às vezes, vem uma frase que a gente leva de uma situação e começa a rir. Já aconteceu alguma situação, assim, no palco que tenha sido uma coisa, assim, de... Gente, a gente não consegue voltar, tá? A gente tem tanta história, tanta história. Tem uma clássica de BH que chegou um caminhoneiro com o cenário de uma peça infantil que ia estrear na outra semana. Aí, tava em cena eu, Vitor, Pipo e Siri fazendo a peça sexo. A gente tava naquela cena do swing, que são dois casais. E o Giovanni tava fora, que ele é o síndico. Ele só entra no final da cena. E chegou o cara do caminhão pra entregar o cenário. Ele falou, ô, o senhor José, tá aí, tá, pode entrar aqui. Aí, o Giovanni levou o motorista e botou no palco. No meio da peça? Isso. Entrou com o cenário no meio da peça? O cenário da outra peça? Não, 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 não. Ele entrou, ele botou o motorista pra falar que ele falou, cadê o responsável? Não, tá aqui no palco, pode ver. E o motorista deve ter morrido na hora que viu. Não, calma, não, não. Ele entrou e tava aquela luz e ele falou assim, eu vim falar que o senhor... Ele não tava entendendo que tinha gente no teatro. Aí, eu falei, pera só um pouquinho, senhor. Marcelo, acende a luz. A cara quando acendeu, ele não sabia o que fazer. Porque tinham lá aquela... O Alterosa, acho que eram 800 lugares, tinha 800 pessoas. Ele ficou em pânico e sai correndo. O Bruno Motto, o motorista, tava lá esse dia, ele sempre conta essa história no bar. Ele tava vendo. E deve ter sido um riso generalizado de todo menos do pobre, do motorista, né? Mas o resto, todo mundo se divertiu, né? O Giovanni, né? Péssima pessoa. Colocou o cara da situação muito miserável. Gente, miserável. Que situação miserável. O Giovanni já tentou botar um cachorro, mas o cachorro não topou. Ele tentava botar... Na mesma cena. Ele fica lá fora. Tipo, 40 minutos e fala... Ah, tem que participar de alguma forma. Fica caçando coisa pra inserir, pra fazer a galera... Já esqueceu de entrar em cena. Meu Deus. Uma vez que eu tava lá vendo o celular, aí eu fui lá no camarim, Giovanni, é só a gente entrar. E o microfone aberto, ele... E é uma cena que ele tem que entrar. Porque... A cena se chama swing. Quando a gente tá na iminência de transar, os dois casais, ele interrompe. Imagina, se ele não entra, é uma situação miserável. Não tem nem como continuar. É tipo assim, Giovanni, Giovanni... Vocês montavam, na época, uma tenda que vocês faziam uma coisa meio itinerante, inclusive em locais que não tinham teatro, né? Não é passada. A gente vai fazer isso sempre. Quando a gente tem a oportunidade, a gente faz. Porque é incrível. Porque quando eu falo de teatro, é difícil. Porque o nosso maior tá fechado, né? O Teatro Nacional do Brasil tá fechado. Há muitos anos. Isso é um símbolo... Você sabe que daria pra construir duas Brasílias no tempo que o teatro tá fechado, né? É um negócio absurdo, né? É muito simbólico. O Teatro Nacional de um país tá fechado tanto tempo. Isso é um resumo. Aí vamos agora falar do Novo Gama, do Paraíso. Isso diz muito do país. Sim, sim. Se o nosso Teatro Nacional tá fechado, imagina... Imagina o resto da cultura. É, nas satélites. E por isso que a gente faz questão de estar lá e falar assim, gente, aqui tem público, aqui pode ter um teatro. Percebam isso. A gente não fala só da obrigação do governo. A gente fala como negócio também. É viável ter teatros em todas as cidades de Brasília. Em todas as cidades satélites. E ser rentável. Só que as pessoas não percebem isso. Como é que é a emoção de você olhar, por exemplo, uma pessoa que nunca entrou no teatro, que nunca viu uma peça e, de repente, tem essa oportunidade? Ela não acredita, né? Ela não acredita. Deve ser um negócio mágico ao quadrado. Eu lembro da primeira peça que eu fui e foi emocionante. São experiências que mudam a sua vida. E a gente mudar a vida de... Você, com o seu trabalho, muda a vida de alguém é muito maluco. E a gente vê isso no olhar das pessoas, claro. E é o poder transformador da cultura, né? Que a gente negligencia isso no Brasil. A pessoa sai de uma caixa, né? Porque ela tem uma caixa. Acordar, ir para o trabalho, almoçar, voltar para o trabalho, voltar para casa, ir na TV e dormir. Quando ela sai dessa experiência, a cabeça dela abre muito. Muito, muito. De qualquer pessoa. Uma pessoa que vai ver uma ópera, uma pessoa que vai ver uma apresentação de música clássica, vai ao teatro clássico, vai ao teatro de comédia, a vida dela muda. Ler um livro incrível, ver um filme no cinema incrível, é... Transformador. É transformador. Completamente transformador. E o governo fecha os olhos para isso. Não vou falar nem desse governo agora. Agora, a gente fala muito de Brasília, você sabe que eu sou a maior defensora da cidade, sou apaixonada, completamente apaixonada. Tanto que a gente está gravando isso aqui hoje. É. Nossa cultura ao quadrado está aí para defender essas bandeiras da nossa identidade, da nossa cultura. E eu queria saber o que você acha que Brasília tem de especial em relação ao público. Porque aqui é a casa de vocês. Os melhores do mundo estouraram no Brasil inteiro e não saíram de Brasília. Isso é muito emblemático. Sim, a gente mora aqui. Todo mundo que faz teatro no país tem duas plateias difíceis, Curitiba e Brasília. Curitiba, eu não sou curitibano, mas eu acho que as pessoas de Brasília, pelo fato de estarem tão próximas ao poder, vão desenvolvendo mais uma percepção crítica do país. E eu acho que por isso se torna uma plateia mais exigente. Não é que é difícil. A de Curitiba, eu não sei as razões que eu não moro em Curitiba. Aí tem que chamar um curitibano para falar de lá. Mas todos os nossos colegas que fazem humor falam que aqui é muito exigente. Isso é muito legal, né? E é legal a gente estar treinando sempre aqui, com a plateia exigente. Aí quando você vai para o outro estado, você já joga o ganho. É aquela coisa assim, quem já dirigiu ônibus, pega um carrinho popular e tira de letra. Exatamente. Exatamente. Um caminhão de brita. É por aí, né? Mas Brasília também tem um carinho especial com vocês, né? É, a gente é daqui. A gente é brasileiro. E a gente sempre fala isso em todos os lugares que a gente vai. A gente nunca falou... Ah, a gente está aqui no Rio. Não, a gente falou somos de Brasília e estamos aqui no Rio. A internet ajudou muito a quebrar o eixo Rio-São Paulo, que hoje já nem existe, né? Porque hoje a internet, ela realmente... Democratizou. Eu ia até te perguntar esse negócio na internet, porque é engraçado, porque os melhores do mundo romperam essa bolha, de certa forma, pela internet, né? Foram conhecidos no Brasil inteiro pela internet. Mas, ao mesmo tempo, a sua relação com a internet é engraçada, porque você não faz o que as pessoas esperam que você faça nas redes sociais, né? Você sempre surpreende. Não, eu não sou... Eu não faço TikTok, né? Eu não me gravo. O seu Instagram é todo em preto e branco? Sim, mas é porque ali não é o lugar para... O ator, o Helder, é na TV, no cinema, no teatro. Ali sou eu. Eu quero meio que separar as coisas. Falaram, ó, eu sou essa pessoa aqui. E você sempre veste preto, né? Você sempre está de preto. Eu nunca te vi com outra cor que não fosse preto. Não, mas isso foi uma decisão que eu tomei, que até os caras também tomaram, que a mesma fonte é o Einstein, que ele falava que para não pensar em roupa, que você perde muito tempo na vida se você for somar, você escolhe uma roupa para a vida e vai. Aí eu escolhi preto. E eu sempre uso... Eu tenho oito calças idênticas, camisas idênticas e tênis idênticos. Aí eu visto. Eu não penso em roupa. Que é o Einstein que falou isso. Sensacional. E aí várias pessoas seguem essa ideia. O cara do Facebook, o... Gente, eu adorei. Eu adorei isso. Mas não serve para mulher. Serve? Se você quiser, sim. A Mônica só mete vermelho. E não calça. Descalça. É mais fácil ainda. O Cebolinha também, né? A Mônica sempre do vermelho, o Cebolinha sempre com a mesma roupa. O raspar a cabeça também é isso. Eu sou cabeludo, mas é porque faço... Eu publiquei uma foto cabeludo durante a pandemia para falar, olha aí. Mas eu me lembro no jogo de cena. Você era cabeludo no jogo de cena. Não era careca ainda. É, não. Mas eu acho que eu começo a raspar no final dos 80 e nunca mais deixo crescer. Porque facilita muito no teatro e na TV. Porque eu posso botar peruca onde eu quero. E é tipo isso. É um uniforme para a vida. E é prático. Gente, eu adorei isso. Você abre o armário, então. São várias camisetas pretas, várias calças pretas, tudo preto, tudo igual. É preto mesmo. Tem umas camisas de jogo que são amarelas e vermelhas. De vez em quando eu boto em casa para dormir. As meninas que trabalham lá em casa falam... O que eu olho? E quando eu chego de cinza no trabalho, quando eu chegava de cinza para gravar lá no Rio, eu chegava de cinza, o pessoal do camarim, ué, o que foi? Tá solar? Transou? Tá solar? De cinza? Solar de cinza. Quando eu estava de roupa cinza, ele ficava... Transou. Tá todo solar hoje. Mas essa coisa das redes sociais que eu estava falando, porque às vezes você espera ali na rede social uma coisa meio convencional. E você não é convencional. Que é o engraçadão. Mas, assim... Inclusive as suas entrevistas, o ping-pong que você faz rapidinho ali com pessoas diferentes e tal. É completamente diferente. a abordagem é completamente diferente do que você espera. É porque o Nano... É porque ele começou... Foi uma piada. Ele em si já é uma piada. Porque os podcasts começaram a ficar com 20 horas, né? Aí eu falei, ó, vou fazer um de 15 segundos. Mas aí virou uma coisa muito legal que vira poesia concreta. Exatamente. Porque o Nano, para quem nunca viu, são cinco palavras sempre. Início... Não, começo. Motivo. Amor. Uma palavra que o entrevistado escolhe. E fim. E vira uma poesia, porque você só pode responder com uma palavra. Zé, começo. Agora. Motivo. Vida. Amor. Muito. Riso. Sensacional. Fim. Já. Obrigado, Zé. Patrícia, começo. Vagina. Motivo. Teatro. Amor. Mateus. Cachaça. Bum! Fim. Aplausos. Muito obrigado, Patrícia. Ligiana, começo. Palavra. Motivo. Música. Amor. Música. Música. Om. Sim. Silêncio. Obrigado, Ligiana. E durante agora a pandemia, eu fiquei alguns dias sem fazer nada. E para não ficar doido... Bem-vindo ao time, né? Muito país novo surgiu, muito país acabou. E eu estudei geopolítica nos anos 80, quando eu estava na escola. Eu falei, ah, vou voltar a estudar geopolítica. Para não ficar maçante para mim, eu estudo o país durante... Eu estou ouvindo documentários ou audiolivros sobre o país, eu fico desenhando. E eu escolhi desenhar os brasões, que é uma coisa muito careta. Mas aí, quando você desenha, é legal que a história do país está ali também, né? Que é um suco do país. É um resumão. Apareceu uma galera esquisitíssima quando eu comecei a desenhar, porque tem muito nacionalista que curte essa parada de brasão. Entendi. Eu já falava, meu velho, aqui é outra parada. Vai para lá, vai para lá. Sabia que... É muito doido. A França não tem um brasão oficial. Tem uma representação que tem nas embaixadas e nos passaportes, mas não é oficial. Quando teve a Revolução Francesa, eles queriam acabar com qualquer coisa... Qualquer símbolo. ...ligada à realeza. E o Brasil é muito ligado às realezas. Não vai que não, vai que ser só a bandeira. Butão. Só para dar um exemplo. Que é uma coisa que eu fiquei muito louco quando eu estudei o Butão. Tem um Ministério da Felicidade. Ah, que lindo. Ah, eu achei poético isso. Não, não. O ministro vai na sua casa e fala, você está feliz? Não, porque... Ah, por isso, isso, isso. Ele tenta resolver o problema da sua felicidade. Gente. É muito maluco. Muito maluco. E o brasão do Butão é lindo. De morrer. Gente, imagina o ministro da felicidade no Brasil se matava. Eu sei difícil. Não sobrevivia. Pelo tamanho, o Butão é mais fácil de governar. Eles estão numa crise agora lá porque o rei, ele quer transformar o país em uma democracia. Mas os surdos não querem. Os surdos querem que ele continue. É, porque está todo mundo feliz, né? Então... Não, não, mas... E quem não está, o ministro está indo lá para... Não, é, mas ele quer que o país siga democrático. E eles dizem, não, a gente quer que o senhor fique e tal. Não, é muito legal. É sensacional. Estudei o Butão. Bom, eu quero encerrar. Eu queria conversar com você uma semana, né? Se eu pudesse, eu conversava com você uma semana. Claro que eu vou trazer os outros melhores do mundo. A gente tem que fazer um podcast. E o Marcelo Linhos e todo mundo. Sim, sim. Porque são, assim, além de serem símbolos da cidade, vocês são um orgulho para quem é de Brasília. Ah, que legal. Por levar essa bandeira, vocês são amigos muito queridos de muito tempo, né? Sim, sim. A gente acabou se entregando aqui com o negócio de idade, né? Deixa só quieto. É muito maluco essa coisa da idade, né? Você não se sente com a idade que você tem. Não. É muito doido. Não, é muito doido. E esses dois anos foram esquisitíssimos mesmo, sim. Dois anos de pandemia para dizer, sim, gente. A contagem do tempo, ela é humana, né? O tempo, ele existe, mas ele não existe com essa contagem. E tem uma subjetividade grande, né? Aquela coisa de você dizer assim, ah, uma viagem foi maravilhosa. Passou tão rápido. Todas as vezes aqui no Cultura Quadrado, eu quero terminar com um recado, uma mensagem para o futuro. Um olhar para frente. Porque a gente se prendeu muito também nisso tudo que a gente viveu, mas a gente tem muita coisa para viver ainda. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando no Cultura ao Quadrado, para esse, para o futuro, um recado para o futuro. Também vou entrar no clichê. Estude. Foi a coisa que me salvou na pandemia, foi estudar. E, realmente, me salvou mesmo. Eu tive um problema com depressão em 93. E ele estava chegando no real. Ele estava assim, oi, estou voltando aqui. E o fato de eu ocupar a minha mente com o estudo, me salvou, literalmente. Aí, recomendo. Recomendo lavar uma louça e estudar. Lavar louça é ótimo. Há controvérsias. Há controvérsias. Lávar louça, há controvérsias. Não, não. Estudar, eu acho que todo mundo curte. O trabalho manual é maravilhoso também, para a cabeça. Mas tem trabalhos manuais melhores do que lavar louça. Não combinar, né? Sabe que você não lava louça na sua casa. Eu lavo, mas não é uma tarefa que eu gosto, não. Eu boto uma música alta e lavo. Adoro. Adoro lavar louça. Bom, então, gostei. Estudar e lavar louça. É uma dica. Eu acho que a gente tem que começar a ter uma coisa mais... Eu acho que mais otimista, né? Para olhar para frente. Porque foi duro mesmo. Foram dois anos... Foi duro. Foi duro, mas eu sou otimista e acho que a gente saiu melhor disso. Ah, que bom. Que bom o que você acha. Espero que a gente tenha aprendido, né? Algumas lições. Conexão com o meio ambiente. Cuidado com o meio ambiente. Sim, sim. Empatia com as pessoas. Sentido de coletividade. Eu espero que a gente tenha aprendido tudo isso. Eu não vou lembrar o nome do humorista, mas tem um humorista que ele tinha um stand-up. Ele já morreu. Muito famoso. Eu não vou lembrar o nome dele. Que ele falava assim, vamos salvar a Terra, vamos proteger a Terra. A Terra está pouco se lixando para você. Você tem que proteger para você não ser exterminado. A Terra já passou por novas extinções. Exatamente. Vulcões, meteoros. A gente já falou, vamos salvar a Terra. A Terra não está nem aí. Se salve. Você tem que se salvar. E é isso que essa consciência a gente tem que ter cada dia. Porque essas mudanças climáticas não é a natureza, é a gente. É a gente. E não tem Planeta B. Não tem. Não tem. Não tem Planeta B. Inclusive acabou. Acabou o Planeta B. Não tem Planeta B. Mas tem Hermanoteu. Tem Hermanoteu. Vai ser muito legal. Faz um convite aí para o pessoal prestigiar. Hoje no Telecine, é só entrar no site do Telecine. Os horários vão estar lá, assista e você vai se divertir muito. E bote nas redes também a sua opinião. Faça propaganda para os amigos. Isso é natural. As pessoas sempre dão opinião. Não precisa nem pedir, né? Não precisa nem pedir. A opinião chega. Você pode fugir dela, mas ela vai chegar em você. O Helder, querido, muito obrigada. Obrigado. Adorei o papo. Uma honra estar no primeiro programa. Nossa, uma honra te receber aqui. Estou realmente muito feliz. Já deu certo. É, estou feliz. Acho que vai ser um espaço muito importante para a gente dar essa vitrine. Não só para quem é conhecido, mas para artistas também que estão ali batalhando por um lugarzinho ao sol, né? É importantíssimo. Então, é uma missão, né? Eu acho que é uma missão que a gente tem e que os jornalistas têm, né? Os jornalistas de Brasília têm para dar esse espaço para a nossa cultura. Candanga. Já deu certo. Você vai ter muita pauta. Ah, que bom. Coisa boa. Coisa boa. Obrigada. Super obrigada. Até a próxima. Tchau.